Rapaziada, tô aqui na missão no CS.fail de conseguir o 2000x no Mines. Tô em live, já fazem 8 horas e 18 que eu estou em live. Nossa busca é entrar aqui no Mines e fazer literalmente a boa. A gente tem que acertar onde estão as três bombas. Então a gente tem que acertar todos os diamantes e deixar apenas as bombas. Eu vou depositar aqui agora, usando é claro, promo code Saulo, S-A-U-L-L-O, que vai me dar 35% de bônus. Referral code Saulo também, S-A-U-L-L-O, que vai me dar mais 5% de bônus. E eu vou usar o Nick Feio na Steam, que vai me dar mais 15% de bônus, porque eu já tenho há 340 dias. Vou depositar aqui por PIX, mil reais. Mano, Cairos, eu vou jogar 5 reais. Eu ia diminuir, eu ia diminuir. Bora. Qual vai ser a nossa estratégia, Cairão? A gente tem que ter uma estratégia. Cara, eu gosto daquela que você faz, que você faz o X para cá, depois o X para lá e junta os quatro no meio. Ah, entendi. Então é o X aqui. É o X aqui padrão. Só que não está dando, não está deixando. Não está deixando, não está deixando. Agora deixou. Aí a gente isola. Exato. O que é isso? Tinha duas bombas ali. Cara, eu pensei em uma coisa, mas pode estar errado. Eu estou achando que as bombas estão aqui, velho. E se tu rasgar fazendo o X aí, conectando os... Mano, eu estou achando que as três bombas estão aqui, velho. Tinha uma. Vai, alarme falso. Alarme falso. Ai, caralho. Eu gosto também de fazer essa daqui, ó. E o X aqui no meio, aqui de malucão, ó. As bombas estão aqui, velho. As bombas estão aqui, cara. Estão aí? Achou? Estão. Está lá. As três bombas estão aqui, velho. Eu travei ela. Aqui, ó. Ai, tinha nenhuma. Caralho, mas aqui é uma tentativa plausível, Cairão. As três no meio aqui, velho. Caralho, mano. O mais difícil vai ser a gente conseguir circular essa porra toda aqui sem ter a bomba, velho. Isso aqui é o mais difícil de tudo. Mano, esse daí vai ser difícil, Cairão. Porque na ponta, a maioria das vezes, o que dá pra gente tentar fazer é prever em qual lugar da ponta vai estar, tá ligado? Quando a gente não pensa dá ruim. Quando a gente pensa dá ruim, pior, velho. O que tem que fazer, mano? Se a gente não pensa dá ruim e se a gente pensa dá ruim também... Achar o meio termo. A gente tem que achar o meio termo desse rolê, velho. Tá. 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 E tá. Tá. E tá. Tá, beleza. Tá, beleza? Tá, coisa linda. Tá. 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 E tá, velho. Mano, a gente já... Mano, a gente fica no lucro sem sacar esses 500 conto, velho. Ele tá falando que não está tudo no mesmo lado. Vai ter duas grudadas. É o que eu acho. É o que eu acho. É duas no lado e a outra separada. Eu vou tentar fazer o mesmo, só que do outro lado agora, cara. Será que vai dar certo? É o que eu acho que é o cara do pastor. Pô. Ai. Não, a memoria. Ai. Faz a cruz. Primeiro ponto aqui pra dar certo é conseguir fazer a cruz. Fez a cruz, já facilita. Aí você tá tipo dizendo, é igual o cubo mágico. Tu tem que fazer a cruz no cubo mágico primeiro, tá ligado? Só que aqui não tem uma sequência correta, né? Ai, não. Nossa. Caralho, mano. A gente precisa que esteja só nas pontas. Era o paterninho do caracol? Aqui, não. Era o contrário. Caralho. Caralho, tá saindo muita bomba na meiuca agora, viu? Aham. Caralho. Falar pra tu que esse paterninho assim, ó, tá vindo forte, viu, Cairão? O do L? De ponta cabeça. Ponta cabeça, né? O L plantando bananeira. Tipo esse aqui assim, eita. Esse aqui assim, ó. Vou prender ele aqui só pra tu pegar a visão. Ai. Esse daí é mais difícil que o 2000X, rapaz. Não é. 2000X é impossível, velho. Esse daí já veio, o 2000X não... Esse já veio várias vezes, mano. É, então... O 2000X é impossível, mano. Eu não sei que porra de desafio é esse que eu tô colocando. Só que aí eu tô jogando de novo naquela estratégia de que não pode ter lateral, velho. Tá ligado? A estratégia que não pode ter lateral é uma estratégia que pode ser muito furada. Porque 90% das vezes tem bomba lá na lateral, velho. Ai, agora tinha a bomba ali. Só que normalmente essas bombas que vêm na birolinha, ela vem seguida de outra bomba. Ah, eliminei um. Nossa. Tô querendo agora acertar uma bomba em cada ponta, Cairão, tá ligado? Não, é hard, é hard. Mas é um pattern imprevisível. Tô pensando em patterns previsíveis aqui. Tá ligado? Quais são os patterns previsíveis? Eu acho que esse daqui é o pattern... Nossa. Só que o foda é que nesses patterns previsíveis, ó... Em tese, se eu conseguir o pattern previsível, eu tenho... É quatro chances de... É três chances de errar pra uma de acertar, velho. Quando eu for acertar o pattern previsível, mano. Toda hora a gente tá... Toda hora não. A maioria das vezes a gente tá acertando uma bomba, velho. Isso é uma evolução. Mano, eu tive uma ideia, Cairão. Pode ser muito lunática, mas é uma ideia. Mais um daquele de 100x, a gente volta forte, mano. Só que agora a questão é que eu não paro. Eu acho que as três bombas estão na mesma linha. Na mesma linha? Uhum. Uma linha que eu sou uma... É, tá. Tu já quebrou minha teoria. Ai! Nossa, tava... Não era uma linha, era uma... Porra! De novo! Era só eu ter ido pro lado certo, mano. Caralho, se eu tivesse vindo fazendo... Eu comecei na esquerda. Se eu tivesse só completado a esquerda, né, mano? Olha as três bombas junto. Porra, agora pra eu conseguir fazer algo semelhante vai ser foda. Porque era ponta. A gente sabe que sempre é ponta. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais antes de clicar, velho, eu falei. Tá três bombas na mesma linha. Aí eu fui pra full esquerda. Olha aqui. Foi próximo aquela hora? Não foi próximo porque a gente chegou e acabou clicando errado muito rápido. Nossa, e tava as três na mesma linha, no mesmo lugar. Tipo assim, eu pulei três, tá ligado? Eu botei elas na jaula, mano. Eu acho que aquela dali foi a que a gente mais chegou perto, velho. Porque se eu tivesse pensado um pouquinho, talvez eu tivesse feito aquilo. Se a gente tivesse só mantido no L, já tinha dado bom também, hein? Tanta variável. Mas eu tenho minha dúvida aqui, aqui e aqui, velho. Tirando aquele L lá de cima que tá tudo juntinho, tem duas nesses daí que estão perdidos. Ah, não. Mas daí é carro torta, pô. Porque você tem que falar onde que tá. Aí tu me fala que tem duas aqui dentro. Eu vou ser vidente? Aqui o mais certo, o mais... É bolso, tá ligado? Aqui a gente volta por 800. Não, mas aí fica voltando. Aí nunca vai pra frente. Aqui? Eu acho que não tem aí. Gravou? Agora é você. Não, não, não. Que isso? A carro é tua, pô. A carro é tua, a carro é tua, a carro é tua. Mano, olha isso daqui. Olha que bizarro. Olha o que que aparece. 2.782, velho. Isso é lá na esquerda, lá embaixo. Aqui? É. Tem certeza? Tenho certeza, não quero mudar. Vamos! Tomou um clique de fazer 10 mil. Mano, olha isso daqui. 11 mil! Puta que... Mano, o Biri Johnson, velho, falou T de baixo. Mais um de baixo. Ele tá, tipo, cravando que é embaixo, velho. Mano, o certo é bolso, na moral. Não vou ficar incentivando a rapaziada. Pra mim, na esquerda e em cima, não teria, mas é bolso. Pra mim, era aqui embaixo, velho. Nossa! Era lá na direita e em cima, todo mundo errou. Era lá na... Nossa, e lá na direita e em cima, velho. Caralho, velho. Acertei uma na vida. 5 reais virou 557x, mano. Caralho, mano. 3.071 reais. O que a gente faz aqui agora, mano? A gente depositou mil, correto? A gente vai sacar uma skin de 2 mil reais aqui pro chat. Pra fazer o sorteio relâmpago, né? Inclusive, tem uma boa e fade aqui. Acho interessante fazer o sorteio relâmpago de uma boa e fade. E aí, sobra mil reais pra nós brincar, saca? O retirado está sendo analisado e se levará até 15 minutos. Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Conseguimos fazer um 550x. Agora é só esperar essa boa e fade chegar aqui. Eu tô em live, daqui a pouco eu vou aceitar. Porém, já vou dando tchau aqui pra vocês do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. O link do CSFail vai estar aí na descrição pra quem quiser entrar. Usa o código SAULO pra ganhar 35% de bônus. E o promo, é o promo code SAULO, 35% de bônus. E o referral code SAULO, mais 5% de bônus. Colocando o fail no nick da Steam. E deixando por um dia, você já vai começar a ganhar 10% de bônus a mais. Mais de 5 semanas, 15%. Aí depois vai aumentando 1% por semana. Tamo junto, meus índios. Eu venho nessa. Um beijão do SAULO pra todos vocês. E aí, fui! Tamo junto, né? Tchau! 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 Tchau.